A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Hoje vamos estudar as conexões da mediunidade no trabalho mediúnico considerando os sexos nos espíritos porque nós sabemos, meu caro ouvinte só existem dois sexos orgânicos, físicos no corpo físico de carne Porém, como é a situação para o espírito? Foi o que Kardec abordou na questão número 200 Tem sexos os espíritos? E os espíritos respondem Não como entendês pois que os sexos dependem da organização Há entre eles amor e simpatia Mas baseados na concordância dos sentimentos Então existe naturalmente uma polaridade positiva Ou negativa no sentido somente do sentido das funções Não no sentido qualitativo Para aplicação desses recursos Quando estamos encarnados Foi o que Kardec perguntou na 201 Em nova existência Em nova existência Pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres 202 Quando o errante Que prefere o espírito Encarnar no corpo de um homem Ou no de uma mulher? Resposta dos espíritos Isso pouco lhe importa O que o guia na escolha São as provas Por que haja de passar Comentário de Allan Kardec Os espíritos encarnam como homens Ou como mulheres Porque não têm sexo Visto que lhes cumpre progredir Em tudo Cada sexo Como cada posição social Lhes proporciona Provações e deveres especiais E com isso Em sejo de ganharem experiência Aquele que só como homem encarnasse Só saberia O que sabem os homens Então meu caro ouvinte Nós somos criados A imagem e semelhança de Deus Em espírito O espírito Apresenta Toda a constituição favorável Tanto para encarnar como homem Como para encarnar como mulher Apresentando então A conexão da polaridade Nessa função orgânica E desempenhando As possibilidades educativas Que nos cabem Assim Manuel Filomeno de Miranda Ao escrever o livro Sexo e Obsessão Psicografia de Valdo Pereira Franco Na sua introdução Vem nos alertar Sobre essa postura Esse entendimento Esse horizonte de valores Que nos concita A convicção Do exercício dessa função Que nos cabe Enquanto estamos encarnados O sexo é departamento orgânico Programado pela vida Para a reprodução da espécie Assexuado O espírito renasce Numa como noutra polaridade Afim de adquirir experiências E compreensão de deveres Que são pertinentes A ambos os sexos A intrepidez masculina E a docilidade feminina São capítulos que dão ao espírito Equilíbrio e harmonia Dessa forma Em uma reencarnação Pode o espírito tomar um corpo masculino E noutra um feminino Ou realizar um vasto programa De renascimento em um sexo Para depois começar os processos Experimentais em outro Sem qualquer prejuízo emocional Para sua estrutura íntima Fadado ao progresso Que é ilimitado O espírito deve vivenciar Cada reencarnação Enobrecendo as funções De que se constitui o seu corpo De modo a desenvolver Os valores que lhe dormem Em latência Então meu querido ouvinte Você que conhece alguém Ou se você mesmo É alguém que se Estabeleceu de coração Ao trabalho da casa espírita Você assumiu o compromisso Da mediunidade É um trabalhador Na casa espírita Ou no seu templo religioso Cuidado porque Esses valores Quando não são De forma adequada Repensados por cada um de nós Pode nos levar A grave obsessão Pelos conúbios Das imperfeições Que trazemos ainda dentro de nós Notadamente do sexo São valores Que são abordados De forma estratégica Por muitos inimigos Da causa do bem E que nos levam A condições desfavoráveis Às conexões Impensadas Nas traições Nas relações Intempestivas do sexo Sem o sentimento E sem o compromisso São incitados Os nossos sentidos Nessa proposta equivocada E muitos de nós Muitas das vezes Perdem a grande oportunidade De trabalhar no bem Porque escorrega Nesse caminho Pernicioso E Manuel Fluminense Miranda Continua Graças à conduta moral Em cada polaridade Mais fácil Lhe torna Quando edificante Escolher o próximo Cometimento No entanto Quando se permite A corromper Ou desviar-se Do rumo De suas funções Gera Perturbações Emocionais E psíquicas Que lhe impõem Duros processos De recuperação De que não se pode Furtar Com facilidade Preste bem atenção Meu caro ouvinte O cérebro Está acima Dos órgãos físicos Para dominá-los Nós precisamos Converter As nossas energias Para o conhecimento Para o entendimento Das faculdades mentais De modo a não nos permitirmos As sensações Nem a sensualidade Nem a exacerbação Do exterior Porque a vida Não é a aparência Não é o corpo De carne Que é passageiro Mas o que somos Realmente Como espíritos A correta aplicação Das forças genésicas Propicia ao espírito Alegria de viver E entusiasmo No desempenho Das tarefas Que ele diz em respeito Constituindo simulação Para o progresso E a felicidade Então as funções Genésicas Foram nos dadas Para a nossa alegria Para o viver Dentro do campo Do sentimento Nas oportunidades De renovação De energia Com as pessoas Que nós Estabelecemos Recursos De aproximação Pela intimidade E passamos a ter Aquele compromisso De responsabilidade Da união sexual Fora desse compromisso Os desvios São muitos Os problemas As raízes Para as perturbações São graves Emocionais E nós podemos Então Entrar num campo De ação Dessas entidades Que desejam Nosso prejuízo Em desviar-nos Desse propósito Nada obstante O sexo É um dos capítulos Mais complexos De algumas Ciências psíquicas Tais a psicologia A psicanálise A psiquiatria Em razão Das disfunções E dos desconcertos Que ocorrem Em muitas vidas Como resultado Das experiências Atormentadas Próximas Ou remotas Que eles Geraram Desequilíbrios E inharmonias Hoje Refletidos Em seu comportamento Valiosos capítulos Da medicina São dedicados Às psicopatologias Sexuais Que se apresentam Como aberrações Morfológicas E psicológicas Levando o indivíduo A estados graves De conduta E de vida Eminentes estudiosos Da sexologia Vêm procurando Desmistificar As funções sexuais Que a ignorância medieval Vestiu de fantasias E de pecados Gerando perturbações Emocionais Muito graves Nas criaturas Humanas Como decorrência Da nobre proposta A liberação sexual Exagerando As suas licenças Morais Vem trazendo Transtornos graves E desarmonias Profundas Em muitos Indivíduos Que vivem Conflitivamente Em razão Das dificuldades Para se adaptar Às exigências Comportamentais Do momento Então Não confundamos Meu caro ouvinte A liberdade De agir Com a libertinagem O compromisso Do sexo Com os desvarios Da sensualidade E os conúbios Indevidos Que muitos de nós Nos permitimos Por julgarmos Dentro dessa proposta Falsa Da liberação sexual Porque o sexo É um vaso Sagrado Que nós devemos Cultivar Desenvolvendo O sentimento A responsabilidade A doação Incessante Dentro da condição Dessa criação Que pode surgir A partir dessa união Dentro de um compromisso De sentimento E amor Que cada um Pode realizar Qualquer outra proposta Fora desse caminho É porta aberta Para as obsessões graves É natural É natural Que no momento De transição De valores Campeiem o absurdo E o fantasioso Tentando adquirir Se da narinha moral Ao tempo em que Empurram Os cidadãos Na direção Do fosso Da promiscuidade E do desespero Da fuga Pelo tabaco Pelo álcool Pelas drogas aditivas Pela alucinação Pelo suicídio Torna-se indispensável Com o imediato Uma nova ética moral Afim de que Os valores nobres Grandeados Pela sociedade No curso dos milênios Não se percam No chafurdar Das paixões E no desprestígio Das instituições Como matrimônio A família A castidade A saúde comportamental Ou grupo social Mas meu caro ouvinte Você não saia daí Porque já retornaremos Com a proposta De esclarecimento De Manuel Flamengo De Miranda E uma abordagem Sobre as comunicações Espirituais Do sexo Dos espíritos Comunicantes Até já Participe Envie Seu e-mail E tire suas dúvidas Sobre estes Dois temas Da atualidade Com base Na doutrina espírita E-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediolidade Inocerção Voltamos Meu caro ouvinte Abordando hoje Esse tema Bem complexo Que é o Dos sexos Nos espíritos E como todos nós Somos espíritos Também cabe a cada um De nós O respeito A consideração Pelas funções Sexuais Que constituem O exercício Da melhor Terapia preventiva Na manutenção Da saúde moral Assim como O esforço Para a recomposição Do caráter Quando alguém Já se permitiu Corromper Ao lado Da terapêutica Especializada Fazer-se Imprescindíveis Para a conquista Da harmonia Ninguém se engana Então Meu caro ouvinte Quanto aos compromissos Do sexo Perante a vida E cuide de não se enganar A outrem Cada um responde Sempre pelo que inspira E pelo que faz O sexo Não foi elaborado Para o prazer vulgar Se não para as emoções Superiores Na construção Das vidas Ou muito menos Para as sensações Que são compensativas Quando amparada Pelas dúlcidas Vibrações Do amor Mantendo Afetividade E alegria De viver No livro Diálogo Com as sombras De Hermínio de Miranda Vamos abordar O capítulo 23 Quando ele fala Sobre os espíritos De mulheres Ele faz Uma pequena introdução Falando do trabalho Mediúnico Que oferece Insuspeitadas Condições De aprendizado Cada sessão Traz As suas surpresas Cada manifestação Com suas lições E ensinamentos A contínua observação Desse vai e vem De companheiros desencarnados O desfile trágico De problemas Angústias Dores E ódios A força irresistível Perseguem que odeiam Em número Em número muito mais Reduzido Do que os homens Isso é um fator Preponderante Para cada um de nós Espíritos Reencarnados Na condição Passageira De homens Possa reconsiderar Antes Antes de se permitir Uma traição A um desvio Sexual A uma insensatez Das propostas Do instinto Em condições Exacerbadas Desse uso Desse vaso sagrado Que é o sexo Antes de entrarmos Num processo Prejudicial Na vida Dentro da proposta Que aqui nos encontramos Na terra Ele continua De fato A doutrina Nos ensina Que o ser encarnado Resulta de um arranjo Entre três componentes Distintos Espírito Perispírito E corpo físico Ao declararem Que o sexo Depende da organização Deixaram Bem entendido Que a diferenciação Sexual Não alcança O núcleo Da individualidade Representado Pelo espírito Imortal Pois fica contida Nos limites Extremos Da organização Perispiritual Mas também Emmanuel informa No livro Consolador A pergunta Número 30 Quando foi feita Para Emmanuel Há órgãos No corpo espiritual Então O livro Consolador Da FEB Quarta edição Capítulo 1 Substito Ciências fundamentais A biologia Foi feita Essa pergunta Para Emmanuel E Emmanuel Responde Sim Pois o corpo Físico É uma Exteriorização Aproximada Do corpo Perispiritual E prossegue Acrescentando Que tal Exteriorização Subordina-se Aos imperativos Da matéria Mais grosseira No mecanismo Das heranças Celulares As quais Por sua vez Se enquadram Nas indispensáveis Provações Ou testemunhas Ou testemunhas De cada Indivíduo Então Veja Meu caro Ouvinte Que a Constituição Psicofísica Dos órgãos Permanece No perispírito E nos Que apresentam Aquele perispírito Bem mais Grosseiro Bem mais Espesso Ao regressar Para o mundo Póstumo Ao desencarnarem Trazem uma Pesada Carga fluídica Profundamente Impregnada De materialidade E por consequente De sensações E necessidades Bem semelhantes Às que Experimentava Na carne Então Temos cuidado Com os pensamentos Que surgem Para nós Eles podem até Surgir Na nossa mente No nosso coração Mas não podem Ser sustentados Não podem ser Utilizados Prolongados E Realizados Em propostas De ação Afastemos Meu caro ouvinte Todos os pensamentos Infelizes Que nos levam À possibilidade Dos desvios Do sexo E que podem Nos tirar Da proposta Do trabalho Mediúnico Não resta dúvida Portanto Que o estudo Doutrinário E as observações Escolhidas Por espíritos Credenciados No imenso Laboratório Da vida Que o sexo Persiste no mundo Póstumo Até que Seja sublimado A sublimação Há de marchar Por isso Junto com A sutilização Progressiva Do espírito Pois que Chegada a condição De pureza O sexo Será Para o espírito Apenas a lembrança De uma experiência Valiosa Que entre outras Lhe serviu De degrau Para a sua escalada Então Muitos espíritos Que se comunicam Apresentando Formas Exacerbadas De sensualidade Trazem apetrechos Trazem recursos Se fantasiam Na proposta Da beleza exterior Trazem propostas Para aqueles Que estão Ouvindo E se prestando A receptividade Das suas Incursões Mentais Para que Haja Essa acolhida Então temos muito cuidado Porque a vigilância Como disse Jesus É muito importante E também É do pensamento Quando Jesus Nos ensina A necessidade Da vigilância Do pensamento E o pensamento Que pode Representar O nível De um adultério Quando ele diz Quando o homem Olha para uma mulher Ou a mulher Olha para o homem De maneira sensual De maneira interesseira Já adulterou com ela Está nos mostrando A exacerbação Do pensamento Que é a origem Das possibilidades De concretizarem-se em atos Então não nos permitamos A essas induções A esses pensamentos infelizes Saibamos conviver Alegremente Fraternalmente Com respeito Para que possamos Acolher esses irmãos E auxiliá-los Na verdadeira Libertação do espírito Que é o amor Com Jesus E não nas manifestações Grosseiras Das sensações Sem fim Sem propósito Que viciam Que estabelecem Conúbios Por largos Períodos De prejuízo Para as nossas emoções É o que Emmanuel Vai nos trazer Também No livro Vida e Sexo Psicografia De Francisco Cândido Xavier No capítulo 20 Quando ele fala Sobre o controle Sexual Então Nesse livro Temos a introdução Do evangelho Capítulo 5 Que tem 4 Interroguem Friamente Suas consciências Todos os que são Feridos no coração Pelas vicissitudes E decepções Da vida Remontem Passo a passo A origem dos males Que os torturam E verifique Se as mais das vezes Não poderão dizer Se houvesse feito Ou deixar de fazer Tal coisa Não estaria Em semelhante Condição Então Emmanuel Vai nos trazer Lá no seu último parágrafo A diretriz Considerado o exposto Os participantes Da comunhão afetiva Conscientes dos deveres Que assumem Preciso examinar Até que ponto Terão gerado As causas Da indisciplina Ou deserção Naquele Naquele ou naquela Que desistiu Da própria segurança Íntima Para se atirar A leveandade Justo ponderar Quanto a isso Porquanto Em muitas ocorrentes Dessa espécie Não é somente Aquele ou aquela Que se revelam Desleais Aos próprios compromissos O culpado Pela ruptura Na ligação afetiva Mas igualmente O companheiro Ou a companheira Que por desídio Ou frieza Mesquinheis Ou irreflexão Nos votos abraçados Induz A parceira Ou o parceiro A resvalarem Para a insegurança No campo do afeto Atraindo perturbações De feição E tamanho Imprevisíveis Então veja Como essas energias São muito importantes Para serem canalizadas Dentro do propósito Da família Da união sexual segura Do compromisso Da união Da monogamia Da condição de vida Ilibada Pelos valores Do evangelho E trazendo Para cada um Dos nossos corações Esses recursos Nós vamos ter A alegria De viver De comungar Pela união sexual De forma respeitável Com equilíbrio Com harmonia E isso vai nos proporcionar Recursos de segurança Afetiva Também Mental Para podermos Estabelecer A nossa proposta De encarnação O exemplo Para os nossos filhos Para os nossos companheiros Aqueles que nos observam Os espíritos Nos assistem E sabem Que realmente somos Então é necessário Fazer aquela busca De consciência Perguntar a si mesmo Se nós não estamos Vivendo Vivendo As próprias escolhas Causando As vicissitudes E decepções Da vida Então remontemos Meu caro ouvinte Para cada um de nós O passo Das nossas escolhas Nos fortaleçamos Diante do evangelho De Jesus Façamos a escolha Adequada Que a nossa consciência E o nosso coração Nos pede Para que a vida Seja abundante De alegria De satisfação E de vida Na nossa proposta Enquanto estamos A caminho Da libertação Pelo evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Muita paz Para você Meu caro ouvinte Para sua família Para o seu lar E no seu trabalho Mediúnico Que você possa desenvolver Cada vez mais Ações Positivas Em favor Do bem Com Jesus Em sua vida Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão